Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é KarolBrasulim, de Xinsta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês estão vendo que eu estou literalmente no meio do mato. Mas olha essa vista, olha essa vista maravilhosa. Eu tô de biquíni ainda, porque a gente acabou de sair da praia. Hoje é dia 2 de janeiro, aniversário do João. E eu e minha família estamos aqui junto com ele. Ele tá aqui com a minha família, até meus tios, meus primos, tá todo mundo. E tem uns 5 dias que a gente tá programando de fazer uma festa surpresa pra ele. Mas a realidade é que tudo começou hoje de manhã, quando tá todo mundo basicamente ignorando o aniversário dele. Tipo assim, ai parabéns. Eu não postei nada com ele. Tipo assim, tá um aniversário estranho e ele não faz a mínima ideia do que a gente está programando. Simplesmente eu vou fazer uma festinha surpresa pra ele. Não sei ainda como vai rolar. Eu realmente, ó, eu fui no mar. Tô toda borrada. Eu fui no mar, eu tô toda salgada. João está tomando banho. Por isso eu saí correndo que nem uma doida no meio do mato. Porque agora eu vou pegar o carro, vou pra uma loja de festas pra comprar coisinhas de feliz aniversário. Uns apitos, algumas coisas. Pra conseguir fazer essa super festa surpresa. Porque eu quero deixar tudo lindo e maravilhoso pra comemorar junto com o meu nenequinho. Ele deve estar achando super estranho porque no ano passado eu fiz uma festinha. Eu e ele. Tava só eu e ele numa pousada. Eu peguei um bolinho, eu botei velhinha, eu acordei ele. Ele deve estar achando super estranho que eu não fiz absolutamente nada hoje. Mas na realidade eu e minha família já estamos combinando isso há muito tempo. E ele nem imagina. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Neste momento eu tô indo lá na loja de festas. Inclusive eu tenho que correr pra loja não fechar. Não é mesmo? Isso é. Se não estiver fechada. Porque há grandes possibilidades. Porque dia 2 de janeiro tudo tá fechado. Eu até procurei ontem pra tentar já deixar tudo pronto. Não teve como. Tava absolutamente tudo fechado. E aqui é uma cidade pequena ainda. Cidade de praia. Então não sei o que eu vou encontrar. Mas vocês vão acompanhar tudinho comigo. Gente, seguinte. Já saímos de casa. Eu e minha mãe. Quem nunca me viu dirigindo está me vendo dirigir neste momento. Quer dizer, não estou dirigindo, né? Obviamente eu parei pra gravar pra vocês. Porque o que acontece? Aqui em Garopaba, onde nós estamos, tem duas lojas de festas. E as duas estão fechadas. João Marcos me faz aniversário dia 2 de janeiro. E ainda mais caiu num sábado. Só que eu nem vou. Nem é o caso. Porque ano passado, o que eu pernei lá em Maresias pra conseguir um bolinho foi o auge. Mas enfim, a gente vai tentar ir no mercado. Ver se a gente acha alguma coisa de balão. De alguma coisa de festa. Porque eu estou na frente da loja de festa e ela está fechada. E a outra eu já tinha passado de manhã e também estava fechada. Então realmente assim, a super mega big surpresa que eu queria fazer já vai ser talvez só uns balãozinhos e um bolo. Mas, tudo bem. O que importa é que vai ser surpresa. Porque nesse momento ele está lá... Tomando seu banho e nem imagina o que está rolando por aqui. Não é, mames? Isso aí. Não sabe nada. Ele nem imagina. Tipo assim, ele não está nem aí pro aniversário dele. E está toda a minha família correndo de um lado pro outro. Meus tios estão no mercado atrás de bolo, docinho, salgadinho. E a gente veio fazer a parte da decoração, porém não temos a decoração. Não temos. Mas, tudo bem. Tudo bem. É, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito e vou mostrando tudo pra vocês. Gente, a gente chegou no mercado e tem um total de só isso. De coisas. Então eu vou pegar a velhinha, né? Velhinha de 23 aninhos. Ih, o que mais? Vou pegar umas coisas de sogra. Essas coisinhas aqui, língua de sogra. Aí todo mundo fica... Uns balãozinhos, será que vai dar tempo de a gente encher balão? Não temos mais nada. Nada de opções. Gente, a gente encontrou aqui um balão mania, que é essas coisinhas... Como é que chama isso? Não lembro. Mas ela vem com um negócio que enche. Talvez dê mais tempo. Uma banana. Monta estruturas com balões infláveis. É isso. Vamos montar uns cachorrinhos lá pro João. Porque se a gente comprar balão assim, eu acho que não vai dar tempo de a gente encher. Ó, gente, encontramos também o quê? Uns dinheirinho pro João. Vamos jogar uns dinheirinho pra cima. Quando ele aparecer, a gente joga dinheiro. Acho que o João é bem... Ele vai gostar disso. Vou botar, então. Meu primo acabou de me avisar que eles compraram bolo, porém não tem docinhos. E aí a gente veio aqui procurar e também não tem nada de docinhos. Ou seja, esse aniversário do João vai ser desfalcadíssimo. Mas tudo bem. Gente, encontramos docinhos. Porém, três docinhos é oito reais. Então vai ser o quê? Um docinho pra cada um. E ponto final. Pelo menos não vai ser desfalcado de docinho. Vai ter o docinho, porém, um pra cada um. Porque senão eu vou falir no aniversário do João. Vou deixar pra falir no meu. Ó, detalhe pra vocês verem como a gente tá realmente inspirados esse ano. Tá eu e minha mãe aqui em um mercado. E os meus primos estão em outro. Estão comprando salgadinho, torta. Então, ó, vai ficar bonito o negócio. Gente, então é o seguinte. Acabamos de comprar as coisas. Agora eu tô... Meu Deus. Não dá pra ver. Ele mandou uma foto com o chapéuzinho. Que ele encontrou chapéuzinho. Então vamos ter chapéuzinho também. E eu acabei de mandar um áudio pra ele. Clicando. Tá, daí assim, ó. Vocês vão chegar em casa, vão tomar banho e tal? Como é que vai ser? Por quê? O João está tomando banho. E os meus primos, eu não sei se eles vão tomar banho. Ou se eles vão chamar ele pra ir no mercado. Mas a gente precisa tirar o João de casa. Senão a gente nunca vai conseguir encher essas bexiguinhas, essas coisas. Não vai dar pra arrumar. E eu tô suja da praia ainda. Eu tô literalmente com um biquíni embaixo, pra vocês terem noção. Aí eu não sei se a gente vai tomar banho ou se já vai começar a organizar. Eu sei que eles precisam dar o jeito de tirar ele de casa. Falar que tem alguma coisa pesada, que vai ter que carregar. Não sei como será. Mas volto aqui com mais informações. Antes que eu me esqueça, já deixa seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver agora, neste ano de 2021. Neste ano maravilhoso. Inclusive, feliz ano novo pra todo mundo. Que seja um ano incrível pra gente. De muito sucesso, de muito amor, de muitas alegrias. Amo muito vocês. Sou muito, 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 muito grata a vocês por tudo nessa vida. Agora é bom. Gente, seguinte. Meus primos acabaram de levar o João pro mercado. Tá todo mundo aqui se mobilizando. Nós tava todos sentadinhos assim. Aí eles fecharam o portão. A gente, vamos, vamos, vamos. Ó, pegamos as coisas aqui. Já vamos comer. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ele tá chegando. Vamos que ele tá chegando. Eu enchi uma aqui só pra testar. Dá super certo. Então a gente vai organizar tudo. Deixa eu mostrar, ó. Tem chapéuzinho de aniversário. Ó, tem uns croissants de chocolate. Enfim, eu vou mostrando pra vocês quando estiver pronto. Porque agora eu realmente vou ter que correr. Porque o mercado é perto. Porque o mercado é perto. E a gente tem que deixar tudo pronto. Inclusive, tudo isso, ó. Ó, galera. Meu tio, minha prima. Estão enchendo aqui os balõezinhos. Os chapéuzinhos já estão todos aqui colocadinhos. Temos língua de sogra. Temos. Temos as velhinhas. Tem o meu presente pra ele, ó. Os docinhos eu vou colocar em ordem. Tem o meu presente pra ele. Ah, que presentão, hein. Presentão, hein. E tem um bolo. Bolo de bombom. Mara. Ó, lá as murreiras. Estão com salgadinhos. Ó, gente. Tudo rapidão na organização. Mas vai ficar lindinho. E tem o meu pai aqui também. Que está fazendo os filazinhos. Porque vai ter um peixinho frito ainda, né, papi? Vai ter um peixinho frito. Peixinho frito. Muito saboroso. Pegou hoje na praia. Olha que chique. O João tá muito mimado nesse lugar. Tcharam! Não é 32, Giovanni? É 32. É 23. É 32, cara. É 23. Eu vou deixar 32. Avisei meus primos. Eles vão me avisar quando saírem do mercado pra gente já ficar tudo pronto, tudo certo, tudo resolvido. Mas já tá tudo bem organizadinho. Olha os dinheirinhos, ó. Deu um charme, os dinheirinhos. Deu um charme. Tá todo mundo fazendo festa aqui. E os balãozinhos lá. Ah, ficou lindo. Vai ficar lindo. E pra quem não tinha loja de decoração ficou perfeito. Aí aqui a gente vai largar uns bem bagunçadinhos, assim. E é isso. Tudo organizado. Agora a galera começou a fazer cachorrinho, já que eles tão demorando. Todo mundo virou profissional. Vários cachorrinhos. Conseguiu fazer teu cachorrinho? Não, eu não faço pra ti. Vou fazer um cachorro neta. Vou fazer um cachorro perneta aqui. Vários balões. Ó, outra coisa que eu vou deixar o meu celular aqui pra gravar a reação dele. Ele vai chegar por aquela porta lá. E eu vou gravar a reação dele aqui, ó. E enquanto isso, vai estar gravando a gente aqui. Pra vocês terem todos os ângulos. O Denis, meu primo, acabou de avisar que eles saíram do mercado. Então, ó. Botamos os chapéuzinhos. Todo mundo. É o que nós estamos mais felizes que ele. Porque ele só vai ficar tipo, ah! E a gente já tipo, ah! Dois mil anos depois. Gente, meu primo acabou de avisar que eles tão abrindo o portão. Por que ele existiu? Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! E aí! Vida! Você gostou dessa festa de surpresa? Gosto de ser, vida. Muito obrigado, gostei muito, meu amor. Agora é só pra velhinha. Só pra velhinha. Vem cá, Jovem, não, meu amigo. Mas tá claro isso aqui. É 19? Ah, sim. Eu tinha botado 39. Faz um pedido! Ih! É que cada vez que acende eu faço um, mas imagina. Vai fazendo! Mais um! Muito obrigado a todos os envolvidos que conseguiram levar ele pro mercado. Foi difícil. A todos os envolvidos que compraram ele. Pia, nós estamos o dia inteiro programando isso aqui pra ti. Eu sei. Sabia nada. Tô brincando. Eu sei. O Denis me falou tudo. O Denis falou assim, vamos lá no mercado rapidão. Ele falou, ah, vamos lá. Ele vai, mano. O pessoal vai preparar a festa ali embaixo. Mas enfim, meus amores, agora a gente vai comemorar aqui com o João Marcos. Ó, Vida, tem vários dinheiros pra você. Só tô chateado com a vela. Mas tudo bem, obrigado. Por quê? Era 19? Desculpa, eu errei. Erraram um número, mas tudo bem. Quem ficou até o final, comenta a hashtag surpresa que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!